Olá pessoal, tudo bem? Então esse vídeo é para responder os super chats da live do dia 24 de agosto de 2018, tá? Então o pessoal que fez super chat durante a live, então eu tô trazendo o vídeo para responder aí as perguntas dos super chats, certo? Vamos lá! Então o primeiro super chat é da Graça Dias de Amorim. Graça Dias de Amorim perguntou. Quero saber se ele vai voltar. Ele é do dia 9 do 4 de 1970 e ela 5 do 4 de 77. Então vamos lá! A pessoa que Graça Dias de Amorim quer saber, vai voltar para ela? A pessoa de 9 do 4 de 1970 que Graça Dias de Amorim quer saber, vai voltar para ela? Eles vão se reconciliar? Florzinha, então aqui vem a carta da foice, tá? A carta da foice, ela representa um corte, ok? Então ela responde para você como não. Então eu não vejo tendo essa volta dele, eu não vejo tendo aí esse retorno e essa reconciliação que você espera, ok? Beijo para você. Super chat da Fernanda Moreira Fernanda Moreira Fernanda Moreira, 2 de maio de 1977 Vai aparecer alguém para um relacionamento amoroso para ela Até o mês de setembro vai aparecer alguém para um relacionamento amoroso para Fernanda Até... Caiu! Deixa eu ver qual foi... Uh, menina! Pera aí que eu vou pegar aqui que ela caiu Pulou, né? Literalmente, olha só Fernanda, pulou a carta do coração A carta do coração fala de amor, né? Ela responde como sim E a resposta para você aí é um grande sim Tem aí um amor, uma pessoa para entrar na sua vida Pode ser alguém de câncer, escorpião ou peixes, né? Até aí o mês de setembro, tá? Então, fica aí vibrando nessa energia do amor para você atrair essa pessoa, ok? Gostei Rosemary, Estela, Lara Você mandou seus dois super chats vazios, Florzinha? Você não mandou a pergunta, querida? Noelene Paz Noelene Aparecida de Souza Paz Nascida em 14 de março de 1986 Vai conseguir um emprego que ela aguarda Vai chegar logo o emprego que ela aguarda Noelene Aparecida de Souza Paz 14 de março de 1986 Vai chegar logo o emprego que ela está aguardando Carta da Coruja Deixa eu tirar outra carta para complementar aqui a sua resposta Mostra o labirinto, você procurando Olha, eu creio que sim, tá? A carta da Coruja, ela é uma carta que está muito ligada aí à sabedoria e à observação Eu ligo muito essa carta também à maturidade, tá? Aí o labirinto mostra que você, né? Esperando alguma coisa ou procurando alguma coisa E fechou o seu jogo com a carta dos trevos Então a carta dos trevos, ela é uma carta que fala de obstáculos pequenos Mas ela traz aí também sorte e proteção espiritual Então eu creio que o trabalho que você espera vai chegar sim Eu acredito que, eu não sei se você já está esperando uma resposta, né? De algum processo seletivo Mas aqui fala para você continuar a procurar, tá? Então não pare, continue aí a procurar Use o seu conhecimento Tenha paciência, ok? Porque eu acho que no máximo em até uns dois meses aí você já vai estar trabalhando, tá? E um período de sorte aí, de mais sorte para você no trabalho, ok? Beijo Vamos lá, agora superchat da Cíntia Fontes Ela escreveu Veja como aprendi Cíntia Então a pergunta dela Ela, a pessoa que ela quer saber Ou alguém fez alguma magia para nos separar? Cíntia Aparecida Ribeiro 17 de setembro de 1970 Não vou falar o nome da pessoa, tá? Eu só vou mentalizar, ok? Alguém fez alguma magia para nos separar? Cíntia Aparecida Ribeiro Vamos ver Não A carta do Urso, ela responde como não Não é uma carta que fala de magias, tá? É uma carta que fala aí, de repente, de falsidades Ou de alguma situação pesada, que de repente estagnou Teve uma briga, uma chateação Ou mesmo aí alguma falsidade, né? Da outra pessoa com você Mas eu não vejo nada relacionado à magia Sendo aí o fator, né? Que trouxe a separação de vocês, tá? O Urso, ele me fala de energias negativas Mas eu não entendo como energias espirituais, não Vou tirar outra carta para a gente poder confirmar Ó Carta do Anel Se saísse aqui a carta do chicote A carta do caixão A carta da lua A carta da cobra A resposta seria sim Mas o que trouxe aí a separação Ou foi uma briga Ou foi aí um algo que pesou o relacionamento Né? E O mesmo a outra pessoa aí De repente foi falso com você, tá? Mas eu não vejo energias espirituais de magia, não Ok? Então, olha só, pessoal A Sandra Rodrigues fez um superchat de R$2 Então, os superchats, eles são acima de R$20, tá? Observem aí para depois não ter problema Algumas pessoas fazem, não presta atenção Aí eu não respondo As pessoas ficam chateadas Se eu responder um, eu vou ter que responder todo mundo Então, a regra é essa Quem quiser participar Tem que fazer aí dentro da regra, tá? A Geisa também fez um superchat de R$2,29 Então, também está abaixo aí do valor A Rosemary não mandou a pergunta A Geisa fez dois superchats de R$2,29 É, eu acho que o da Geisa dá o valor, né? Fiz umas contas aqui Eu acho que dá Se não dá, dá quase Eu acho que deve dar aí o valor, sim Deixa eu responder a Geisa Geisa, a sua pergunta é difícil Porque você tinha que colocar os nomes, né? Então, assim, você perguntou Com qual dos dois eu fico? Fica complicado eu te responder qual dos dois Porque eu não sei qual dos dois Você tinha que colocar o nome, entendeu? Eu nem sei como é que eu vou fazer Para responder essa pergunta sua Você tinha que colocar, né? É, fulano e fulano Porque eu tirava uma carta para cada um, tá? Então, eu vou fazer o seguinte É, eu vou tirar uma carta para a opção A E uma carta para a opção B Antes de você terminar de ver a resposta Você coloca aí, fulano é A e ciclano é B, tá? Antes de você, você dá uma pausa aí E organiza isso aí, tá? Eu vou fazer a opção A e a opção B Mas você tinha que ter mandado os nomes Né? Porque fica muito aleatório, entendeu? Então, o oráculo A gente tem que fazer pergunta objetiva Não é jogar uma coisa no ar, tá? Então, você para agora Dá um break aí E fala, fulano é opção A Fulano é opção B E depois você termina de ouvir a resposta Ok? Geisa Ramos de Menezes Qual das duas pessoas é a melhor opção para ela? Opção A ou opção B? Ave Maria Até pulou aqui, ó Deixa eu organizar aqui Opção A ou opção B Então, vamos tirar aqui Primeira carta para a opção A Carta do Cavaleiro Essa carta, ela fala de uma opção boa, tá? Então, a carta do Cavaleiro Fala aí de uma pessoa que É, tem possibilidade É, tem possibilidade Ou uma pessoa que já gosta de você Tem um sentimento E vai ser uma coisa fluida Vai ser aí um relacionamento Que vai, né? Acontecer de forma legal E a opção B É a carta do Anel Que também fala De um relacionamento, tá? Então, assim Os dois me parece que são Duas boas opções aí para você Então, querida Isso aí é uma coisa que você vai ter que escolher Consulta o seu coração E veja o que o seu coração te fala, tá? É, qual você gosta mais, né? Qual você se identifica mais, entendeu? E você faça aí a sua escolha Pelo oráculo, tá? Que fala de as duas opções De repente sendo opções boas Se você quiser refazer a sua pergunta E dando os nomes Então, no próximo superchat aí Você faz, ok? E olha Ana Caroline Londres De Souza Lima Também fez um superchat de 10 reais Então, tá abaixo do valor Prestem atenção Porque os superchats abaixo De 20 reais Eles serão aí considerados Como doação para o canal Ok? A gente avisa do começo da live Durante a live, né? Então, presta atenção Ok? Então é isso, pessoal Um beijo Espero ter ajudado vocês Fiquem com Deus E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau